Abertura 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 Efeitos o Deus, esse Jesus na verdade eu sou, meu reino eterno não é desse mundo, pra que eu não sou? Foi feito assim, a cruz o meu salvador Jesus, madeiro lavrado com pregos travados pesado a vigor, chegando ao calvário pregaram na cruz o meu salvador. A cruz o meu salvador Jesus, as três horas da tarde que não a cabeça me ali e sobrou, fui feito assim. A cruz do meu salvador Jesus, madeiro lavrado com pregos travados pesado a vigor, chegando ao calvário pregaram na cruz o meu salvador.